Só a galera que tá de férias on, mas se você não tá de férias, não chore, eu também não tô, você também pode ficar. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu trago 10 dicas de livros maravilhosos pra vocês aproveitarem esse período de férias de verão, de se não tá de férias passar pelo menos aí o fim de semana na beira da piscina, ou dar um pulinho na praia, ou num parque, de algum lugar a se refrescar, na varanda da própria casa, tomar um banho de mangueira no quintal, quem nunca, não é mesmo? Separei livrinhos que são dicas primorosas e maravilhosas pra essa época do ano que eu acho que vocês vão curtir demais. Então já chega nesse vídeo clicando no joinha, se você chegou aqui por esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem sempre dicas muito legais de leituras incríveis aqui pra vocês e bora lá! Gente, não foi fácil, mas também não foi difícil fazer essa lista aqui e tem livros bem diferentes, bem distintos, mas todos são assim, bem gostosos, rápidos e leves, assim, alguns não tão leves, mas não é mesmo? Leituras gostosinhas pra gente aproveitar esse período aí que é bem intenso. E eu vou começar falando de Proibida de Amar, da Tayana Alves. Eu li esse livro no ano passado, gente, que leitura gostosa! A trama vai girar em torno da história do Oliver e da Duda. O Oliver, ele trabalhou e morou muito tempo na Inglaterra, chegou no Brasil agora pra presidir uma empresa. E com a volta pro Brasil, aconteceu uma grande mudança na vida dele, que foi um divórcio. E ele ainda é completamente apaixonado pela ex-esposa dele. Mas numa festa que ele tá dando ali pra empresa, pra conhecer funcionários, ele vai acabar conhecendo a Eduarda, que não trabalha na empresa dele, mas é amiga ali, de uma namorada de um amigo dele. E aí, ele vai acabar salvando a Eduarda no momento ali em que ela descobre que o ex tá trabalhando na festa e ele é mó chato. E aí, o Oliver finge que tá com ela, que ela tá com ele ali na festa, né? E esse romance de mentirinha que começa nessa festa, acaba ganhando um novo grau de romance de mentirinha, quando ele convida a Eduarda pra fazer companhia a ele na festa de casamento do filho dele. Porque vai tá todo mundo lá, a ex-mulher já tem um novo namorado, ele não quer chegar lá de mãos abandando, fala, por favor, vem comigo. E ela vai, né, fazendo ali a namorada de mentira do CEO. Só que esse namorado de mentira acaba aí rendendo outras coisas. Eu gostei muito, é um livro super envolvente, é uma trama muito gostosa. O casal protagonista é bem maduro, a mocinha tem um filho, ela tá tendo que lidar ali com a maternidade solo, mesmo essa criança tendo um pai, mas é um pai meio manipulador, né? Então, são várias questões que ela vai precisar lidar ao longo dessa trama. Eu gostei demais, eu acho que vocês vão amar também. É daqueles livros que você lê numa sentada, porque você não quer abandonar a história até chegar no final. Então, com certeza, é um livro pra você. Ele tá disponível no Kingdom Unlimited, vou deixar o link aqui. Além do link de Proibida de Amar, aqui embaixo vai ter o link de todos os livros que eu mencionar nesse vídeo, aqui, então aproveita, porque a listinha tá toda aqui embaixo. A próxima indicação é faça um pedido da Olivia L. Plays. Eu ia falar, Ovilha, tudo bom, Bárbara? Você vem sempre aqui? Gente, eu li dela Os Padrinhos e, assim, eu amei, falei um monte pra vocês sobre esse livro ano passado. E esse lançamento dela é muito interessante. A gente tem uma mocinha que ela tá vivendo uma vida merda, sabe? Tipo, ela não tá feliz com a vida que ela tá vivendo, tá tudo dando errado, ela não tem ninguém, sabe? Tá, tipo, mó pra baixo mesmo. E ela faz um pedido, literalmente, né? Ela faz um pedido a só pra uma velhinha. E no dia seguinte, quando ela acorda, ela tá numa casa maravilhosa, tem duas crianças lindas chamando ela de mamãe. Ela descobre que ela tem um marido incrível. E ela fica, O que que aconteceu? O que, o que, o que passou? Tipo, um depois dos 30, sabe? Tipo, ela fica assim, O que que tá acontecendo aqui? Depois dos 30, não. De repente, 30. Errei o nome do clássico, segura essa. Mas ela fica, assim, sem entender. E a gente vai junto com ela, né? Ao longo da trama, tentar desvendar o que que aconteceu. Ver como é que ela vai se encaixar nessa família. Como é que ela vai fazer? O que que vai acontecer? Eu ainda não li. Tô super empolgada pra ler. Peguei no Kingdom Unlimited. Ele tá disponível no Kingdom Unlimited. Também tá disponível pra compra. Links aqui embaixo. E, assim, estou empolgada. Porque eu amei a narrativa da Olivia em Os Padrinhos. E eu acho que eu vou curtir demais esse aqui também. A próxima indicação é o livro que eu li ontem. Quem me acompanha na Twitch vai saber o dia que eu gravei esse vídeo aqui. Mas, gente, este foi um surto. Ele é curto. É da Taylor Jenkins Read. Evidências de uma traição. Ele só tá disponível em e-book pra compra por R$6,90. E, gente, é assim. É uma narrativa epistolar. A gente tem um casal que descobre... É um casal protagonista, mas não é um casal de fato. São duas pessoas. Bora falar assim. São duas pessoas. Na verdade, começa com a mulher. Ela descobre que o marido dela tava tendo um caso. Ela encontra umas cartas. E ela decide escrever pro marido da mulher com quem o marido dela estava tendo um caso. E aí ela manda, né? Querido estranho, encontrei aqui essas cartas. Nananana. Conta toda a história pro cara da traição. E o cara responde. E aí eles começam ali a trocar cartas tentando lidar com esta situação. A gente tá ali nos anos 70. Se passa entre 76 e 77 o livro. Então, a gente tá aí numa época, né? Que, assim, não é atual. Então, pra ela tinham várias questões acerca do divórcio. O fato de que ela não concluiu a faculdade. Que ela não tinha um emprego. Que ela tava casada há 10 anos. Que se ela se separasse dele, ela não sabia quem seria ela. Ele, por outro lado, tem quatro filhos com essa esposa. Ele tem medo de se separar. A mulher levar os filhos pra longe. Ele ficar sem ver a família. Enfim. E eles vão, né? Trocando aí essas questões ao longo dessa leitura. E é um livro bem denso, assim. É um livro que até 50%... É, tipo, super rápido. Mas é bem denso. Até 50% eu só sentia ódio. Muito ódio. Muito ódio. Muito ódio. Dos personagens. Das histórias. De como as coisas estavam acontecendo. Tipo, muita raiva. Depois, assim, o final pra mim foi um dos plots mais maravilhosos da história. É, tipo, aquele livro que odia os simples trailers, sabe? Nesse estilo. Eu amei. Indico demais. Acho que vocês vão gostar bastante. Então, corre e coloca aí no seu Kindle. A próxima indicação é Amor por Contrato, do Yuli Travelon. Esse é mais um dos livros no Yuli-verse. Mas, como eu já falei pra vocês, trocentas vezes. Vocês não precisam nem ordem. Não tem, tipo, dá pra ler independente de boas. E, gente, esse é o livro da Patrícia. E ela é uma personagem maravilhosa. A trama geral, obviamente, em torno da história dela. Que é uma advogada e também uma vendedora de produtos sensuálios, sensuélens, né, gente? Produtos para adultos. Ela faz o que dá. E aí, ela descobre que a mãe dela tá num estado muito grave. Precisa de dinheiro muito urgente. Ela não sabe muito bem o que fazer. Gostaria, sim, de dar um golpe no velho rico, né? Mas, infelizmente, não acha um velho rico para dar um golpe e tristeza para a vida dela. Mas ela vai conhecer o Yislam. Que é, assim, um médico cirurgião bonitão. E completamente livre, sabe? Uh! Vida louca! Só que agora, pra ganhar um cargo ali no hospital, ele precisa se mostrar como um pai de família. Um homem dedicado. Um homem sério. E aí, ele pensa o quê? Ó, que legal. Vou contratar uma pessoa pra fingir que é a minha mulher. Porque ninguém vai me aguentar, né? Mas aí, ele encontra a Patrícia e a gente vai ver como é que as coisas vão acontecer e o desenrolar dessa história. E, gente, se prepara. Porque é muito bom. Ela é muito debochada. Ela é muito engraçada. Tem umas cenas cômicas, assim, fantásticas, maravilhosas. Tem o Yuliverso, né? Na segunda parte ali da trama. Que é todo o reino criado pelo Yul. Então, a gente vai pra um ar mais fantástico, futurístico, místico. Várias coisas envolvidas. E eu gostei demais. Se você tá procurando um livro pra se divertir, mas também que vai, tipo, dar uma explodida na tua cabeça, eu acho que você vai curtir bastante. Amor por contrato, porque eu gostei bastante. Tem resenha aqui no canal desse livro. Então, aproveita pra dar uma conferida. Daí, um outro, que é um livro que eu estou lendo no momento. Então, vou já jogar essa indicação aqui. Mas, sabe o que é um livro que eu estou lendo? Que é o Jogo do Amor Ódio. Muita gente me indicou esse livro. Eu tô super ansiosa pra assistir a adaptação. Por isso, até que eu já tô aqui na devorada. E confesso pra vocês que tinha tempo que esse... Que um livro não substituía minhas fanfics. Deixa eu explicar pra vocês um ponto importante da minha vida. Eu leio muita fanfic. Eu amo ler fanfic. Fanfic é parte de mim, gente. E à noite, antes de dormir, eu só leio fanfic. Eu tenho um aplicativo no celular, fanfiction.net. E eu só leio fanfic. Agora eu descobri o mundo das fanfics em espanhol. Que meu pai é eterno. E aí, é isso, sabe? A minha vida é ler fanfic de noite. Só que esse livro tomou o lugar das minhas fanfics. Eu tô lendo ele ao invés de ler fanfics de noite. Eu li uma noite e eu já tô fazendo um estardalhaço sobre isso. Mas nesse livro, a gente tem aí um casal protagonista. Que eles trabalhavam em empresas distintas. Essas empresas se fundiram. São empresas do ramo de edição. Então, são empresas literárias. Essas empresas se fundiram. Fudiram. Foi ótimo. Tem dois CEOs. E eles são os secretários, né? Desses CEOs. E eles trabalham numa mesma sala, frente a frente. O B.O. é que eles se odeiam. Eles se detestam. Ela e eles são um completo aposto um do outro. Ele é tipo um homem zarrão. Todo grande. Todo sério. Ela é tipo toda mignon. Toda fofa, sabe? E eles se odeiam. Só que chega num ponto da vida que eles percebem que eles não se odeiam. Que eles têm a tesão reprimido. E a gente vai ver, né? Como é que eles vão tratar. E como é que eles vão lidar a esse tesão reprimido. Ao longo do livro. Eu tô em mais ou menos 40 e poucos por cento da história. Eu tô gostando muito. É bem divertida. É um daqueles livros, assim, que a personagem pensa muito. Então, em alguns momentos, eu acho até que ela pensa demais, sabe? Podia estar cortando aí umas partes de pensamento dela. As ações do livro demoram um pouco pra acontecer. Mas eu tô curtindo bastante. Algumas pessoas me comentaram que tem algumas problemáticas. Ainda não cheguei nelas. Mas já deixo esse adendo aqui pra vocês. E que, no filme, essas problemáticas foram aí consertadas. Então, não sei se irei realmente considerar problemáticas. Mas tiveram duas coisas que eu não gostei muito. Assim, tipo, uma piada que rolou com o nazismo. Que, tipo, o cara falava que usa muito o boss. E ela falou, nossa, sabia que ele fez as roupas dos nazistas? Eu fiquei, tipo, não precisava. E teve uma hora que ela cita o Luther King. Ela cita ele, tipo, numa hora muito aleatória. E eu fiquei também, tipo, não precisava. Mas, enfim, apenas isso. No geral, estou curtindo. A próxima indicação, bilhetes de ódio da Penelope Ward e V Callens. Vocês já sabem que essa daqui é uma dupla explosivíssima. Esse aqui tá na minha lista de leituras. Eu tô super ansiosa. E é basicamente a história de uma garota. Que ela, no meio de umas roupas, vai encontrar alguns bilhetes de muito ódio. De muita raiva. Uma pessoa tá com muito pistola deixando uns bilhetes. Ela quer saber quem é essa pessoa. Ela vai pesquisar, procurar saber quem é essa pessoa. E aí, as coisas vão se desenrolar a partir desse ponto. É tudo isso que eu sei sobre essa história. Muita gente falou bem já desse livro. Que, assim, é maravilhoso. Que o sensual é o auge da história. Que é muito divertido também. Que tem ali questões interessantes a serem abordadas com relação aos personagens. A forma como a trama é desenvolvida. É desenrolada. Então, eu tô bem curiosa acerca dessa leitura. Tô bem ansiosa pra ler. Se vocês já leram, me conta. Mas, assim, as experiências que eu tive com livros da autora, em sua grande maioria, foram bem positivas. Então, eu imagino que com esse vai ser positiva também. Minha próxima indicação é um que eu até tenho aqui na estante, gente. E esse livro, ele já pula um pouco pra um lado. Um pouco mais, assim, dramático. Uma história, assim, que já é mais puxada realmente pro romance. Que é A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Que foi, inclusive, adaptado pro filme na Netflix. E o filme não faz nem um pingo jus ao que é este livro. O livro é infinitamente melhor. Essa é uma trama contada em duas épocas. A gente tem aqui uma jornalista que acaba encontrando algumas cartas de amor de um casal no passado. Decide investigar. E a gente tem, né, este casal do passado vivenciando aí uma história de amor. E ele é magnífico. Eu gosto muito de como no livro existe todo um propósito pra essa jornalista ficar tão, assim, sabe, tensa e querendo encontrar mais essa história e querendo desenvolver. Porque ela está em relacionamento com uma pessoa casada. Essas cartas ali denotam a Dutério. Então ela fica naquela curiosidade pra entender, né, o desdobramento da história deste casal aqui. E eu achei que no livro isso não foi muito bem representado. E é muito interessante porque a gente fica curiosa, né, sobre as duas histórias. Porque a mocinha, a jornalista, ela vai ter ali a ajuda de uma pessoa que trabalha nos arquivos do jornal. Então, eles conversam bastante e tem ali todo um quê meio romântico com relação a esses dois, né, já que ela tem que largar esse traste com quem ela tá, porque, pelo amor de Deus. E com relação ao passado, a gente tem uma mulher que ela vive um casamento ali com um cara que não se importa muito com ela, que vive viajando, que, tipo assim, ela é realmente só uma esposa troféu e ela não imaginava que a vida seria desse jeito. E aí ela vai conhecer um escritor, um jornalista, que vai lá pra entrevistar o marido dela. E, né, ela vai ali desenvolver um afeto para com ele. E a gente vai ver como é que a trama se desenrola a partir deste ponto. Gostei demais desse livro, eu indico muito. É uma leitura que, apesar de ter esse que é mais dramático, também você faz super rápido. Então, eu acho que vocês vão gostar da leitura também. Fica a dica aí pra vocês. O próximo, ele é um romance que tem ares investigativos, gente. Muitas coisas vão acontecer. E é Jack, o Estripador, da Carrie Maniscalco. Eu sei que tem muita gente que vê esse livro aqui e pensa que é apenas o suco do surto. Também é o suco do surto, mas a série como um todo também tem esse ar de romance. Que é mais puxado, inclusive, pro romance de época, já que é um livro que a gente tá falando aqui do fim do século XIX. A protagonista é a Audrey Rose. E ela trabalha junto com o tio dela. Na verdade, ela tá estudando do tio dela, que é médico forense ali. Porque ela também quer ser médica forense, né? Então, nesse livro a gente vai ter muito sobre incisões, abrir cadáver e, enfim, investigar as coisas. E nessa série, o que é a Carrie Kiss, foi trazer, de fato, mulheres para histórias, grandes histórias ali de serial killers do século XIX e XX. Onde as mulheres não foram retratadas por conta do machismo, né? E aí, nesse livro aqui, a gente vai ter um retrato da história de Jack, o Estripador. Que, né? Super conhecido. E, enfim, tinha ali as mortes super bem marcadas. E pegava os órgãos das pessoas que morriam, né? Das mulheres em sua grande maioria, se não no todo. E a gente vai ter a Audrey Rose dando essa investigada. Só que junto com a Audrey Rose tem o Thomas Cressworth, que é o outro ali aluno do tio dela. E eles começam no Animistro Lovers, nesse livro aqui. Porque eles não se gostam muito. Só que eles precisam trabalhar junto, porque os dois, né? Estão aí, junto com o tio dela, tentando investigar essas situações e resolver estes enigmas. E é muito gostoso o relacionamento deles dois. Esse Animistro Lovers, a forma como a trama vai se desenrolando. Nesse livro aqui, tem bastante já, mas ainda não é tanto assim do romance. Só que eu acho que ainda assim vale a pena a leitura. E vale a pena a leitura da série como um todo. Porque o romance dele só vai crescendo cada vez mais ao longo da série. E apesar de ser uma série bem sangrenta, o que eu particularmente gosto bastante, tenho que declarar isto aqui. Também é uma série daquelas assim que deixa a gente com borboletas no estômago e com risinhos bobos na cara, né, gente? Que é sobre isso e tá tudo bem. É disso que a gente gosta. Próxima indicação é um lançamento da Victoria Gomes. Na verdade, não é bem um lançamento. É um lançamento um pouquinho mais pra trás, mas é um lançamento. Que é Príncipe da Honra. Já falei pra vocês um monte da Victoria Gomes. Falei pra vocês aqui sobre a série Amores Australianos, que eu li inteira e eu amei. Essa série é maravilhosa. E Príncipe da Honra, a gente vai ter aí um cenário um pouco mais puxado pro Fantástico. Não necessariamente uma fantasia, mas, né, uma realeza. E a gente tem este príncipe que ele precisa se casar ali com uma pessoa que ele desconhece por conta de alianças políticas, como de costume. E ele está disposto a se casar porque ele é, tipo, general. Então ele quer resolver os B.O. da família dele. Ele quer que todo mundo fique livre, leve e solto. Que tudo fique bem, que tudo dê certo, sabe? Aquela pegada ali, né? E aí ele sabe que ele vai ter que se casar e ele está de boa com isso. Só que a garota também sabe que vai ter que se casar. Mas ela não vai fazer com que isso seja uma coisa fácil. Ela vai, né, tentar dar uma rasteira aí. Então a gente também vai ter uma pegada meio enemies to lovers de duas pessoas que são obrigadas a se casar. Que, né, aceitam essa obrigação de se casar. Mas que isso não quer dizer que vão tornar este casamento a coisa mais fácil do universo. Então a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar ao longo da história. E é assim uma daquelas tramas com o quê? É da Victoria, né? Com sensualidade, com representatividade, com tudo que a gente sempre espera da autora. E minha última indicação está chegando com sua adaptação lá na Netflix O Fisconde Que Me Amava, da Julia Quinn. Que é o segundo, eu ia falar o terceiro. É o segundo volume da série dos Bridgerton. Se você não sabe, no dia 25 de março, chega na Netflix a segunda temporada da série. Que vai trazer aqui os acontecimentos de O Fisconde Que Me Amava. Que é a história do Anthony com a Kate. Esse é um livro que eu gosto bastante. Eu acho que eles são um casal muito explosivos, né? A gente já vê esse quê aí do Anthony no primeiro volume da série. É que ele vai conhecer a sua prometida, as coisas vão se desenrolar. E esse também é um livro que eu sinto que tem bastante sensualidade. Talvez até mais que em O Duque e Eu, por conta dessa explosividade do casal. Tem cenas muito marcantes. A gente tem uma mocinha que traz representatividade pra uma história de época. Então, também vai ter todas essas questões a serem relacionadas com ela ao longo da trama. E eu gostei bastante desse aqui. Eu me diverti muito, porque o Anthony é muito interessante. E o casal como um todo, gente, a abelha. Pra quem não sabe, a abelha, ela surge neste livro aqui. E ela faz assim... Ela é o plot twist dessa história. Ela é o centro do universo, a abelha. Tudo aqui só acontece por conta da abelha. Então, vocês não vão se arrepender dessa leitura. Eu quero fazer a releitura. Eu vou fazer a releitura nessa edição em espanhol. No primeiro livro eu fiz a releitura também na edição em espanhol. Então, eu tô bem ansiosa pra saber como é que vai ser essa releitura de O Esconde Que Me Amava. Me conta aí se você leu, se você vai reler também pra assistir a série. Que eu tô ansiosa e curiosa pra saber. E essas foram as minhas dicas de 10 romances pra vocês lerem nessa temporada de férias, durante esse verão. Livros diferentes, livros que vão agradar a todos os públicos. Livros que têm sensualidade, livros que não têm sensualidade. Livros que vão trazer dramas mais carregados. Livros de época. Ou seja, várias histórias distintas. Pra vocês aproveitarem e lerem bastante. Me conta se você já leu alguma dessas histórias que eu mencionei aqui. Se você ficou interessado em algumas das sinopses, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha. Se inscreve. Ativa as notificações. E tudo que eu posto aqui, você recebe aí em primeira mão. Eu te espero então no próximo vídeo. Um beijo. E até lá. Tchau.